O SBT exibe o filme, Pluto Nars, no cinema em casa, deste sábado, 24, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A Lua é o cenário deste filme, que se passa no ano de 2087. Pluto Nars, o audacioso dono de uma boate lunar, fica em maus lençóis, quando se recusa a vender seu estabelecimento para um mafioso local. O misterioso Rex Crater, arquitetou um plano para assumir o controle da Lua, e, para isso, recebe ajuda dos gangsters lunares. Contando apenas com a ajuda de uma cantora, e de um robô com tecnologia ultrapassada, Pluto precisa fazer alguma coisa para enfrentar os criminosos. A Lua, 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 a Lua. Legenda por Sônia Ruberti